Viajou bem? Vamos ver. Vamos beijoso, né? Viajou bem? No teu... único! Tinha... Recebi janta, comida do banho do melhor, sobremesa, confortável, entretenimento no avião. É a primeira classe legal, né? Não, primeira classe, né? Que compensação! Aí a gente ganhou uma garrafinha de água e um chocolatezinho. Tinha chocolate? Tinha chocolate? Nesse chocolate eu ganhei. Eu não ganhei esse chocolate! Você tava dormindo. Foda- NO!